Nosso seminário trouxe um conceito que a gente pretende que seja recorrente, dedicar um dia à discussão de políticas públicas, trabalhando muito mais o ambiente de negócios, o ambiente geral de negócios que floresça o setor de TI e que também permita que o setor de TI produza os efeitos de transversalidade no país como um todo. E o segundo dia focando em negócios, que é a relação entre as empresas de TI, o próprio setor de TI e o contratante governamental. Quer dizer, aí a gente vê o Estado não como regulador, não como legislador, mas sim como grande contratante. E acho que a gente teve uma resposta muito, eu diria, até acima das minhas expectativas, dentro das duas propostas de agenda. Hoje, que foi o dia dos negócios, eu destacaria alguns pontos interessantes. No primeiro painel, nós tivemos aqui, foi um painel de desafios e demandas, nós tivemos aqui duas coisas interessantíssimas. Primeiro, a questão, nós percebemos claramente, é uma abertura das empresas públicas no sentido de trabalhar muito mais próximos do setor. Falou-se em criação de barramentos, falou-se em abertura de dados. O E-Social é um grande exemplo de um projeto de grande envergadura que está sendo trabalhado muito próximo com o setor. Nossa presença no GT Confederativo foi aqui reconhecida. E falou-se também, uma outra coisa muito interessante aqui, deixa eu ver se eu acho. Sim, falou-se em um aspecto que teve impacto ontem também, que é a questão da dispersão de esforços no próprio Estado. Enquanto isso afeta a própria tempestividade, ou seja, o Estado hoje se considera que não é rápido o suficiente nem para atender as demandas internas do próprio Estado. E isso é um ponto importante que merece ser tratado. E, por fim, uma palavra que depois foi recorrente durante todo o resto do evento, que é a confiança. Essa palavra permeou toda a discussão do dia de hoje. No segundo painel, a gente falou muito de novas tendências. E eu destacaria aqui de novas tendências. O que trouxe o Luciano Corsinho, presidente da HP Enterprise, no sentido de estamos vivendo agora uma era das ideias. E não só uma era mais do conhecimento. E também uma era onde você tem uma convivência entre os sistemas legados e os novos sistemas. Mas também se falou muito sobre a abertura dos dados, e falou-se também sobre a questão da mobilidade e da instantaneidade, até uma certa ansiedade das novas gerações em ter todos os serviços à sua mão nos celulares. Acho que o secretário falou bem sobre isso. Falamos de processo licitatório. E foi muito interessante, tivemos aqui representantes do setor privado, na figura do Giovanni, presidente da SESP, o presidente da OAB no Distrito Federal e um representante do TCU. E foi muito interessante a colocação do secretário do TCU, dizendo assim, em TI a gente quer agilidade e a gente quer mudanças. Então, o meu entendimento é que, no dia de hoje, a gente lançou alicerces muito sólidos para a construção de um diálogo frutífero. A gente vai ter todas essas conversas registradas, numa resenha que está sendo sumarizada pelos pesquisadores do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, e a gente pretende depois levar a todos os interlocutores aqui do poder público e fazer disso daqui, como eu disse no início do dia de ontem. Um fórum de discussão. De um lado, captar as ideias, os insights, usar isso como insumo de políticas públicas e insumo de medidas de compras e relações de negócios, e uma caixa de ressonância, para que isso possa reverberar em outras instâncias de governo. Então, esse é o nosso sumário. A gente vai divulgar dentro, em breve, todas essas conclusões de uma forma mais completa. E eu queria partir aqui, já encerrando os nossos trabalhos, para o reconhecimento de entidades importantes, ou de atores importantes que tornaram esse evento possível. Primeiro, eu queria agradecer, fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores. A Microsoft foi nosso patrocinador Diamond. Os patrocinadores Platinum, Capgemini, Hewlett Packard Enterprise, a Intel, a Oracle e a TOTUS. Patrocinadores Silver, a BRK e a IBM. Agradecimento à IBM também pelo aplicativo, que transformou a nossa experiência aqui na experiência digital. Algar, que nos patrocinou o cafezinho, que é tão essencial na vida de nós brasileiros. E também um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores institucionais. A lista está aqui, mas eu queria destacar alguns. Primeiramente, queria destacar a ABES e a SESPRO, não só por eles terem participado, mas por dois anos de uma construção efetiva de uma unidade setorial. As três associações estão trabalhando profundamente, articuladas em harmonia, salvaguardando as suas próprias individualidades, mas estamos construindo cada vez mais posição comum. Queria também saudar, apesar de não estar aqui, a FENAINF, que assinou conosco o nosso manifesto, nessa segunda-feira, sobre a crise, reiterando o nosso respeito ao Estado democrático de direito e também o compromisso com a ética. E isso é muito importante do ponto de vista do nosso setor. Destaco aqui também, já mencionei, o Centro de Estudo Sociedade e Tecnologia, que é uma conexão do setor com a academia, que é muito importante para todos nós. E destacaria também aqui, para encerrar, o Instituto Federal de Brasília, que permitiu, possibilitou tecnologicamente a transmissão ao vivo disso, do nosso evento todinho, no canal do Sistema IF brasileiro. E também a gente acabou fazendo uma replicação para os nossos próprios canais. É a primeira vez que a gente faz isso, a gente quer continuar fazendo isso. Esse acervo todinho do seminário vai ser depois reutilizado, a própria Brascom vai começar a publicar vídeos e cortes, no sentido de a gente poder compartilhar o que foi dito e tratado aqui dentro de uma visão mais moderna, mais digital, mais curta. Queria aqui também fazer um agradecimento especial ao portal Convergência Digital, que nos acompanhou aqui com toda a cobertura jornalística. Um agradecimento também à Network Eventos, que nos ajudou com a organização desse evento. E, no final, eu queria chamar aqui à frente os colaboradores do time da Brascom, os que sobraram, porque alguns já foram embora, que tornaram esse evento possível. Venham aqui, por gentileza, para a gente poder encerrar. Temos ali, vindo ali à frente, a Kátia, o Daniel, a Jaqueline, a Mariana e o Salomão. Eu queria pedir uma salva de palmas. Primeiro, para o excelentíssimo secretário da Ciência e Tecnologia da Informação, Ministério do Planejamento, que muito nos honra, e uma salva de palmas para esse time maravilhoso, que ajudou a viabilizar o nosso evento. E com essa foto histórica, está encerrado o seminário Políticas Públicas e Negócios da Brascom. Excelente. Aplausos